Um carnaval de rua terminou com duas pessoas feridas. Elas estavam em cima de um ponto de ônibus, que não aguentou o peso e quebrou. Olha aí. Oito pessoas subiram no ponto de ônibus durante a festa. O peso foi grande demais, né? E a estrutura cedeu. Todo mundo foi pro chão. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas pra hospitais da região. Por sorte, os ferimentos aí não foram muito graves, né? E ainda, centenas de pessoas se reuniram neste carnaval, que teve muita confusão. Segundo a polícia, 38 pessoas foram presas por diversos crimes, como tráfico de drogas, assédio sexual, vandalismo e furto. Isso aconteceu em Londres, na Inglaterra.